Música Como você disse, ele teve uma passagem rápida no Cruzeiro, eu tive o prazer de poder trabalhar com ele, mas, enfim, ele acabou saindo muito rápido, mas ele viu que eu tinha potencial para poder ajudar ele, foi por isso que eu vim para cá, eu sabia que eu podia muito ajudar ele, como ele também me ajudou bastante, não só no Cruzeiro, mas aqui também, isso foi a confiança que ele me passou para que eu pudesse desenvolver o meu melhor futebol, e eu pude chegar bem, aproveitar as oportunidades, que posso sair da continuidade. Música Eu passo para vocês a retomada do trabalho do Guarani de Sobral, para o Cearense 2020. Devido a situação de lockdown na cidade de Sobral, os treinos não foram liberados, e temos a situação limitada do clube, e a federação está trabalhando para o retorno ser o mais breve possível, e, com isso tudo, o Guarani irá compor da seguinte forma, parte da comissão será do Guarani, os atletas serão do Fortaleza do Ceará, o Guarani agradece a ajuda dos dois clubes, certo? O local de treino será no Itaitinga, CT do Ceará, e nós teremos dois jogos, um ponto Fortaleza e outro ponto Parvalha, e temos como meta ir para a semifinal, jogar a semifinal. Então, esse será o plantel do Cearense, especificamente para o Cearense. A Série D ali não tem data prevista. Sim, até porque a base quase permaneceu quase toda, né? E com os atletas que vêm chegando, eu tenho certeza que vai agregar junto conosco aí, e o pensamento continua o mesmo, que é em busca do título. Nunca tinha trabalhado com o professor, mas já o conhecia, né? É um treinador que tem um nome, que é respeitado, né? Então, está sendo muito satisfatório, estou aprendendo muito, como eu aprendi com os outros treinadores que passaram aqui, enquanto eu estava aqui. E com o professor está sendo mais uma experiência muito boa, e acredito que eu estou absorvendo muito bem o que ele está passando para mim. Estamos aqui para apresentar a vocês um balanço, um pequeno balanço, de como está a nossa arbitragem para essa retomada do Campeonato Cearense. Nossos atos estão fazendo uma atividade firme, uma atividade contínua, de estudo da regra, com análise de vídeo, através de videoconferências. E também estamos fazendo um trabalho prático. Esse trabalho é feito na semana, com atividades de campo, com atividade física, para recuperar o condicionamento, deixar o condicionamento na condição que estava antes da pandemia, e também um trabalho técnico de campo, com deslocamento, tomada de decisão. Então, esse trabalho está sendo feito muito bem pelos nossos instrutores, principalmente pelo Almeida Filho, na parte física, o Marco Aurélio e o João Nilson Scarsela. E é um trabalho intenso. É um trabalho intenso que está... Nós estamos recuperando os atos para quando o campeonato começar, estejam 100%. E aqui eu queria deixar meu agradecimento ao Atlético Clube Cearense, através da presidente Maria Vieira, pelo espaço, pelo CT, um espaço excelente para esse trabalho que estamos desenvolvendo com os atos, um trabalho de campo. Tanto trabalho de campo, como academia do CT do Atlético. Então, é o balanço da arbitragem para essa retomada do campeonato cearense. Os atos estão firmes, estão querendo muito, estão confiantes nessa retomada. Então, eu deixo aqui esse balanço do que vem sendo feito desde o dia 15 até a outra.